Fala comigo rapaziada, bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora voar, bora voar, bora voar pessoal Bora fazer aquele voo da tarde stop das galáxias, direto do maior da América Latina Chuva, chuva na terra galera, deu uma chuvinha rápida aqui agora de tarde aqui no projeto Jaiba E nós vamos já fazer aquele voozinho top das galáxias galera Voando aí em cima nas margens do nosso maravilhoso projeto Jaiba Vamos tá conferindo aqui se tem alguma novidade aqui pessoal Vamos voar, vamos voar, vamos voar, tem ali a ponte do NH2 Chama na bota, tá vendo aí um carro agora Show de bola Tempo bonito né Cheiro de terra molhada galera Galera, tô falando que eu tava andando de bike, tô meio afandegado E bora que bora pra mais um voo top das galáxias, meu povo Chama Mandando jogo um abraço aqui pro meu amigo Pedro Calisto Oficial e do canal O nosso amigo Pedro Calisto Galera, passando um carrinho aqui Uma estradinha aqui, sempre a estradinha é Fiat Uno É os carros do sertão galera E bora pra mais um voo né Está voando Está voando rápido Estamos na velocidade do cine galera Tirando totalmente o céu aqui Já estamos aproximando 800 metros Opa Opa, tinha um carro ali galera Tinha um carro aqui Já que o carro tava quebrado Vamos deixar pra lá né Vamos lá na ponta, ver se nós vemos alguma coisa lá Está atravessando um busão lá na ponta do Jaibão Meu povo 16 metrinhos de altura Olha o busão vindo ali Busão vindo ali Destino NH2 Brasil Vamos lá em cima da ponte lá que está o mel Outro carango indo aí Olha, carro é mato Carro vai, carro vem Esse horário da tarde agora é o horário de O pessoal vindo às lavouras né E a gente não é besta nem nada Vamos deixar gravado aqui Registrado pra vocês meus amigos 23 metros de altura Vamos tirar o céu um pouco aqui Olha o busão da Brasnica aí galera Busão da Brasnica Passando em cima da ponta Tem um caminhão ali parado Não sabe pra onde vai o caminhão Show galera Vamos observando aqui Caminhão passou Dois carros sentidos Já aí O busão virou pro lado do NH2 Sempre tem um motoqueiro Pregue no meio da galera Não sei se o áudio está gravando Galerinha Começando a dar um ventinho aqui Agora da tarde Vamos ver aqui como é que está O trevo do Eltinho E chamando Diz que vai ter iluminação pública Aqui Zélio Cadê nosso amigo Zélio Fez o pedido Juntar o Dias Distrito de irrigação de Jaiba Para ter uma iluminação pública Na ponte Que liga o projeto Que liga NS2 ao NH2 Uma iluminação Até a pista galera Vamos ver se vai vir mais carango O sinal está topado O drone não está querendo andar de lado Não Estou pondo ele para cá Todinho ele está fazendo graça Vamos levantar um pouco aqui O sinal está Top das galáxias Ela vai passando um pedestre Ela vai passando um pedestre De bicicleta Carente de um metro De altura É muita altura Galera Vamos olhar lá Para o trevo Tudo de filé Vamos subir mais um pouquinho aqui Aproveitar que o sinal está bom Vamos dar mais aquela explorada Aqui para cima Vamos explorar mais um pouco Né galerinha Vamos ver como é que está aqui A entrada Opa Já amarelou o sinal Sempre o sinal amarela Né Tirar o céu aqui O sinal melhorou Amarelou E voltou de novo Sinal amarela E volta de novo Tornou a voltar Tornou amarela Não tem nada na minha frente Galera Lavoura de limão Do rapaz está aqui Vamos ver aqui Vamos dar uma caranguejada Para cá Não tem nada na minha frente Não Vamos voltando aqui Para o lado do Jaiba 75% de bateria Estamos a 80 metros Vamos ver aqui O que está pegando O sinal está amarelando Para nós Vamos ver se nós vamos ver Alguma travessia mais aqui Sol batendo de frente Aí Pessoal atravessando Normal O pessoal está atravessando Aqui normal Vamos embora né Vamos embora galera Já que o sinal está amarelando Enchendo o saco Vamos ver mais esse veículo aqui Já que é o rei Acho que é o rei Vindo embora para casa Vamos pegar o rei Galera Vamos pegar o rei Vamos pegar o rei Vamos pegar o rei O rei está vindo acelerado No 12 Vamos embora Vamos pegar o rei Vamos pegar o rei O rei está vindo embora Com a caçambona dele O rei quando eu falo É meu irmão Caçambeiro Caminhoneiro Caçambeiro O vento começou a soprar Para o meu lado Muito alto né Está 60% de altura Peguei a caçambeira Aqui de jeito Eu tinha visto Que tinha um caminhão parado Aqui Caminhão vai costurando Aqui Caminhão vai costurando Galera A gente vai Também Em cima dele Aqui agora Tinha um carro Aqui galera Esse carro Está quebrado Vamos ver aqui Está quebrado Caramba Passou um carro Aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Salve salve meu amigo Carlos Gaiola Cross Salve salve minha amiga Chiquinha Cross Salve salve meu amigo No meu interior No meu interior Com Antônio Rodrigo Estamos no modo sino Galera Não está desenvolvendo a velocidade O caminhão vai costurando Eu vou colocar aqui no modo normal Já estou vendo o barulho do caminhão Aqui O drone está a 800 e poucos metros de distância A gente não está de zoom O vento bateu aqui na nossa direção Vamos baixando aqui Vamos baixando aqui para 49 metros de altura 49, 49, 49 metros 35 metros Estou escutando o caminhão zoando aqui Chuva, chuva, chuva na terra Deus é maravilhoso E chuva é bom demais da conta Galera Caminhão Estamos lá da lado do caminhão Estamos a 400 e poucos metros E o drone está saindo de lado aqui Estamos na pontinha do dedo Engraçado que lá em casa não choveu O tanto que choveu aqui galera Estamos a 28 metros de altura Posar o drone em cima do caminhão galera 67% de bateria Cidade 2 Cidade normal Não estamos em velocidade 2 Já estamos com 10 minutos de voo Bateria número 2 Minhas baterias só tem a número 2 agora Meu povo Agora nós só temos a número 2 Vamos ver se eu consigo acompanhar o rei aqui Será que é o rei? O meu brother O caminhão já está tomando distância Quero ver se eu vejo o drone passando aqui Será que eu estou vendo o drone? Estou vendo Estou muito alto galera Estou vendo Está muito alto Aurei 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 caminhoneiro O drone está muito alto Vamos pôr para baixar aqui Agora sim Agora sim Aurei Agora sim galera Quando você joga na velocidade Número cinema Aí o drone vai Jogar o número 2 Seja esticado 55% de bateria Dá até para ver o drone no visual Mas eu não quero voar no visual Opa Tirando o pé do acelerador Dá para ver no visual Agora já não dá mais Passando do lado Dessa área de banana E o cara vai costurando aqui Vai costurando Vai remendando Que eu vou costurando Está aquela brecadinha de leve Cadê os metros de altura galera Baixar aqui Tirar o céu Voa com cuidado Zona de Perigo Já estamos com 12 minutinhos de voo E aurei Deu aquela segurada no acelerador Costura para lá Costura para cá E eu vou por cima Aurei por baixo Aurei vai por baixo E eu por cima Direto Aurei caminhoneiro Sentido NH1 No projeto No projeto Daí vai mandar um abraço Para o nosso amigo Reizinho Que ele falou Que é inscrito No canal Agora Não sei se é aqui No youtube Velocidade Sino Poupado Acelerador Vamos ver se é que nós conseguimos Chegar na passarela Aurei Vamos ver se é que nós conseguimos 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 Porque o vídeo já deu Esmarelou pra caramba Cancelar Cancelei o retorno Eu vou parar o vídeo As mulheres estão pescando Bem aqui galera Vamos ver Vamos ver Elas estão pescando Bem aqui Dá um zoom aqui Vamos ver aí Tá aí 35% Vamos voltar pra casa galera Vamos voltar pra casa As mulheres estão pescando aí Vamos voltar Amarelou tudo aqui Cadê a caçamba Cadê a caçamba Cadê a caçamba Cadê a caçamba Vamos voltar pra casa Galerinha Eu fiz uma extrapolagem aqui Olha o caçambeiro aí Voltando Meu irmão Tá voltando Eu vou sair aqui no 12 Aqui galera Agora Ixi Bagunçou tudo aqui galera